Olá meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Bom Dia Espírita, sua dose diária de Lúcia. A reflexão de hoje é do livro Que a Vida lhe Traga Flores, de Lúcia Cominato, pelo espírito irmão Maria do Rosário. Reflexão, ansiedade. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Paulo Hebreus 11.1 Na ansiedade pela conquista de uma vida melhor, quantas vezes temos tomado atitudes errôneas por acreditar estarmos agindo certo? Todos nós, encarnados e desencarnados, somos criaturas humanas em estágio de evolução. Portanto, é natural que também te percas pelos caminhos da vida, ao enveredares por atalhos que te levem a uma conquista mais rápida do que acreditas te trazer felicidade. Os atalhos são sempre perigosos e muitas surpresas desagradáveis poderão surgir. Se ainda não percebeste que não são os caminhos fáceis que nos trazem a verdadeira felicidade, é hora de repensar um pouco sobre o que estejas fazendo da tua vida. Se acreditares estar no caminho certo, assumindo atitudes precipitadas, estará iludindo a ti mesmo, quando na verdade a conquista da felicidade está na razão direta daquilo que fizeres em benefício do próximo. Mas sem pensar nas recompensas que poderão adivir. Não te enganes, só com muita luta interior a fim de vencer as próprias imperfeições, só com muita coragem e força de vontade é que conseguirás superar a ansiedade que te leva a agir sem pensar. Moderando as tuas atitudes e meditando no que estejas fazendo, compreenderás que é só com muita calma, com serenidade e paciência que conseguirás alcançar os teus objetivos. A ansiedade pela busca do que desejas poderá levar tudo a perder. Acalma-te, tranquiliza o teu coração, continua a agir no bem. E quando menos esperares, as coisas boas com que tanto sonhas e que acreditas te trarão felicidade, poderão acontecer. Lembra-te, porém, de que a felicidade não se encontra nas conquistas materiais que satisfaçam o ego, e sim nas aquisições espirituais, pois são estas que te darão a calma necessária para esperar que as coisas boas aconteçam e enriqueçam a tua vida de alegrias e de muita paz interior. Tenham todos um excelente dia, muita graça e paz.